Edu, você precisa conhecer a gente não. Eu tô de novo, amigo. Não dá pra você ficar sozinha assim pra sempre, não. Não, Mari, não sei. Eu tô bem assim, sabe? É, bem como? Se depois que o dia que eu termino contigo, você não sair com mais ninguém. Tá, mas eu prefiro pensar que ninguém interessante apareceu. Ah, só que essa pessoa interessante não vai aparecer não, tá? Se você não procurar. O que você acha desses aplicativos? Não, pera aí, Mari. Ah, aí você pegou pesado, né? Mas por quê? Porque nesses aplicativos só tem gente doida, desesperada por você. Ei, eu tô nesse aplicativo, ó. Ah, viu só? Ai, Edu, sério? Não custa nada a tentar. Tá. Tem gente estranha lá? Tem! Mas também tem muita gente legal. Você não sabe. Vai com o amor da sua vida lá, tá esperando você mandar uma mensagem pra ele. Mariana, lá vem você, né? Com essa história de amor verdadeiro, blá, blá, blá. Ah, Edu, eu só tento, amiga. Tá bom, Mari. Eu vou tentar. Eu sei que não vai dar em nada, mas eu vou tentar. Ah, mas só de você tentar, amigo, já tá ótimo, viu? E olha, eu vou ter que ir que minha aula vai começar. Tá bom, então. Vai lá. A porta tá aberta, viu? Tá, amigo. Ai, eu vou ver também se eu... Eu tomo coragem pra trabalhar também. Tá, ó, não se atrasa, hein? Não, não vou, pode deixar. Não tá, beijo, tchau. Beijo, tchau. Por que não, né? Tchau, tchau. 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 Comecei a conversar com alguém. Mentira. Me conta isso. Sério. Então, eu instalei um daqueles aplicativos aí que você falou, sabe? Ah, eu sabia que ia dar certo isso. Não, calma. Só comecei a conversar ainda. Não interessa, Edu. Já de você ter conversado, tá ótimo. Me conta. Com quanto você tá conversando? Ah, então. Eu tive umas conversinhas lá, meio nada a ver e tal. Mas depois, comecei a conversar com um carinha interessante, um delicário. Ai, que maravilha você conhecer. Me conta. Que conhecer, sua doida. Ainda nem conheci ele também. Ai, Edu. É brincadeira. Eu só tô empolgada. Só que você precisa tomar cuidado, né? Porque tem muita gente louca aí. Ah, não. Pode deixar. Eu tomo sim. Ah, então tá bom. Vem cá, tô assistindo filme. Você quer ver? Ah, eu quero. Vai começar a fazer de pouca, né? Não faço, salgado. Vai lá. Doce ou salgada? Salgado. Então tá, espera aí. Tchau. Tchau, 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 tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí Estranho E aí 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 Torce por mim, viu? Eu sei que vai estar tudo certo. E aí 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 Barba, estamos esperando mais informações do centro médico. Porque restam algumas diligências a serem adotadas, entre elas até a gente delinear qual vai ser a gravidade da lesão e até porque nós não temos ainda nenhuma imagem. O circuito de gravação de imagens da casa noturna encontra-se, segundo o secretário, danificado e não estava gravando. Então nós não temos imagens e ainda a vítima não foi submetida também a exame de corpo de delito. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA